Agora vou te fuder! Por dios, homem! Tenga piedade de um pobre diablo como Pancho! E quem falou em matar? Não vou te fuder com a revolta, mas com a pistola! Ei, seu bunda mole! Falou comigo? Não, gracinha! Falei com a puta que te pariu! Ainda bem! Até um outro dia! Um momento, amigo! Fala o que você quer de uma vez, caralho! Que levas nesse caixão? Um monte de bosque! E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe! Moço! Não me abandone aqui! Me leva com você! Eram seus conhecidos? Meus maridos! Porra! Tudo isso? E daí? Sou mulher até debaixo d'água! Rola pra mim! Tem que ser por método! É vivendo que se aprende! Vamos embora! Mas não me comprometa! Meu negócio é outro! Por mim tudo bem! Eu não tenho nada com isso! Cada um dá o que é seu! Como é seu nome? Linda! Não parece! Ou manda grana ou não tem mercadoria! Só espera até amanhã! Cem mil pacotes! O senhor prefere receber em dólares, pesos ou cruzeiros? Em cruzados! São cem mil cruzados! É do caralho! Será que o homem é tão macho assim? O cara é fora da patroa! Enfiou no rabo dos dois sem vaselina! Eu quero aquela carga! Manda Sartani e os outros atrás dele! A senhora é quem sabe! Avisa que quem acerta ele tem o prêmio especial! Qual vai ser o prêmio? Caralho! Falou comigo perfeitamente! Sabe que você é um cara muito abusado! Minha mãe já dizia isso! Onde ela está agora? Dando cu na zona! Quem sabe! Pode até ser! Você é um corno sem vergonha! Obrigado! Vou te mandar pra puta que te pariu! Um machão desses faz a minha cabeça! Eu também quero! Vamos com calma gente! Meu negócio é outro! Faz uma forcinha benzinho! Só hoje! Não deixa a gente na mão! Bem! Já que não tem outro jeito! Vamos nessa! Eu vou ter que resolver a parada! O prêmio que a senhora ofereceu! Vale pra mim também? Você vai encarar o homem? Você vai encarar o homem? Bom! O papacu decide! Por que vocês vão dividem! Dá pra todo mundo! Tchau!